A máquina A Tiger Banco de partido Motorzão Essa galera tem 3 cilindros Coisa de louco Tem os Brembo Olha que lindo esse raio por fora Lindo 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 Só já tem LED aqui na frente Folha móvel Setas em LED Terno em LED Os refletores que legal Esse é o modelo Halil Esse protetor original Já colocou o riser Pedido a ficar mais alto Que lindo esse vidrinho Como ficou Fumê Trecedor de manopla Botalzinho emborrachado Atrás também Emborrachado Olha que detalhe Interessante Você pode guardar o celular aqui dentro Aqui você carrega E não entra água Ainda vai com as instruções Essa aqui tem que abrir a tela do celular Senão não dá para ver a moto O risco da frente é duplo ABS, lógico Detalhe dessa bengala invertida Que linda O freio não é emborrachado E tem até uma molinha ali A visão geral aqui de baixo A alça traseira já está prontinha para o baú Só tirar os parafusos Também o defletor Aqui tem um regulador de suspensão Mais mole ou mais duro Tchau 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 Tchau